Eu vou de embaixador, que tá sujo aqui, vai dar pra dar uma diferença boa. Eu vou escolher a Olinda. Ah, eu vou ficar com a guerreira. Rebenta o botão, como é que vocês estão? Virou? Virou? Bom demais, eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje tá muito top. Galera, hoje é dia de dar banho na nossa tropa. E é o seguinte, não vai ser um vídeo normal dando banhozinho assim, vai ter umas pegadinhas. Fala comigo, Tutão. Tranquilão na área, hein? Bial. Fala, rapaziada. E eu, como é que vai funcionar isso aqui, galera? A gente tem vários elementos aqui pra dar banho nos cavalos. Shampoos diferentes, escovas diferentes e o brinde, que é o creme pra passar na creme. Só se você escolher, você escolheria o quê, Tutão? Pra você dar banho no cavalo aí. Três itens. O shampoozinho, né? Ah. E eu picaria com essa aqui. Essa escova aí? E o Sebi, ó. Eu ia nessa escova aqui, que é dupla. No sabãozinho de coco, que ele é muito bom pra tirar mancha. Isso não é coco? Não é? É, sabão em barra. Sabão em barra, que ele é bom pra tirar mancha. E isso aqui, ó. Isso aqui? Esse cremeizado aqui deve ser bom, hein? Pois é. Só que, o que vai acontecer? Se fosse, se fosse eu, eu escolheria esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Seguinte, galera, vai funcionar do seguinte jeito. A gente vai tirar na sorte. Nós vamos tirar na sorte. Dois ou um. Quem ganhar, vai poder escolher três itens. Direto. Depois para o ímpio. O cara ganhou, vai escolher dois. E o que restar fica pro outro. Pode ser? Além disso, a pessoa que ganhar no para o ímpio vai poder escolher o seu cavalo pra dar banho. Tranquilo? Tranquilo. Então, bora lá. Dois ou um. Um, dois, três e dois ou um. O que é isso? Tá roubando, tá roubando? Vai, não. Dois ou um. Ah. São os três itens. Eu vou de... O que? Eu sou burro não, eu vou saber o que você vai colocar. Vai. Eu vou de embaixador, que tá sujo aqui, pra dar uma diferença boa. Eu vou de... Eu posso comer três itens, né? É. Não, mas não vai ficar no prejuízo, hein, Tucci. Eu vou com esse shampoo aqui. Com esse negócio. E com esse aqui. Caraca! Eu peguei o combo já. Sobrou pra nós. Raspadeira, essa bucha aqui, que não é bucha. E um shampoo e sabão de barro. Passou a quebrada. Essa aqui, porque essa aqui não me dá certo. Animal não deixa pra... Essa e esse shampoo. Então, beleza. Sabão também não é ruim, não. Para o ímpio pra vocês dois. Melhor de três, né? Não para o ímpio? É. Não, para o ímpio. Melhor de três, velho. Vai jogar três vezes. Tem que ganhar duas pra ganhar. É. Vamos lá. Vai. Você é safado, viu? Não, uai. É. Eu tô de boa. Ímpar. Par. Dois, três e já. Quatro é par. Par aqui. Um a zero. Mais duas, vai. Quero par agora. Ímpar. Um, dois, três e já. Você esperou? Não, eu esperei não. Eu esperei não. Você esperou. Você recebou, Bio. Você deu um delayzão, eu troquei dois e você tá voltando ainda. Dá o desconto, o cara tá mais velho. Eu já laía com o camão assim, ó. Eu vi que você é safado. Ah, você é doido, rapaz. Vamos de novo, velho. Nossa, é Cassio não se estica. Eu vi o problema disso aí. Ele é de qualquer coisinha. Eu vi que ele vai perder. Vai perder. Então, já na hora que o barra três você joga, hein. Então, Baco. Um, dois, três. Ímpar é meu. Um, dois, três. Aí, agora é que é ímpar de novo, velho. Tá vendo aí? Troca só porque esse cara... Quem você quer escolha? Não, qualquer par. Então, tá. Um, dois, três e já. Ah, eu faço de novo, velho. Pronto, velho. Seguinte, galera. Enquanto a gente se prepara pra dar o banho nos cavalos, você na sua casa já arrebenta o botão de se inscrever, deixa o like e ativa o sininho. Porque são dois vídeos por dia. Um às onze e quinze e o outro às cinco e quarenta e cinco. Isso aí, galera. Só que vocês dois não escolheram seus cavalos. Tutão, você tem o direito de escolher. Deixa eu escolher a Olinda. Ah, eu vou ficar com a guerreira. Fechou, então? Fechamento. Bora pro vídeo. Seguinte, Tutão, você tem que escolher essas duas coisas aí. E eu vou ficar com esse chapuzinho aqui. Já combina com assim, né? Fit-fruit. É. E tem essa escova aqui. Nossa. Só vou fazer o bial. Aspazes. Nossa, como é que eu vou ensabuar a égua, me fala. Então, bora lá, ó. Esse shampoo aqui, ele é líquido e ele é de sabão de coco. Tem algum lugar pra abrir ele aqui? Eu não tô conseguindo. A mangueira aqui tá mais ou menos ainda. Não, acho que vai dar certo. O chapuzinho tá meio confrindo. Primeiro passo é molhar o cavalo inteiro. O lado do cavalo inteiro. Você quer molhar, né? E olha aquele lindo aí como é que tá, velho. Tá amarelo. Eu quero ver que tá branco igual aqui, ó. Depois do banho. Esse banho aqui tem que ser bem dado. E hoje nós vai dar uma volta ali, né? Encavalgada. Programando aí. Então, eu já tô querendo deixar o embaixador lindão. Se ele sujar mais um pouquinho, eu acredito que o cavalo inteiro não tem problema. Mas o banco já vai se melhorando. Já vai ficando no jeito. E eu gosto de fazer assim, gente. Eu venho na crina, ó. Primeiro. Molho a crina toda. Eu gosto de deixar tipo a crina meio que de molho, sabe? Pô, mochado. Nós estamos no mesmo banho, velho. Coisa mais desagradável que isso. Eu gosto de vir molhando a crina toda. E a água tá enxergada na bicha. Vem molhando, vem molhando. Molha a crina. Dá um banhozinho nela. Princesinha merece. Dá um banhozinho nela caprichada ali. Nós vamos lá ensinando ela aqui andando com a bresto. A terra é velha ali que me dá um banho. Então eu já vou dando ela um grauzinho aqui pra ela ficar acostumando, né? Andar no cabreço. Bom, pega meus equipamentos aqui que sobraram, né? Sobrou sabãozinho de barra. Vou separar aqui. Não vai ser mais necessário mais que isso e nem raspadeira. Mas como é que eu vou fazer espuma aqui, sei lá, que eu não sei. Mas a mão tá aí pra isso. Deixar aqui na... O lugar pro friado. Pra ficar mais perto. Deixar aí só a velha daqui. Começar. Opa! Viu? Vai dar muita espuma, mano. Cadê? Viu, meu irmão? Eu gostei, moleque. Será que dá muita espuma, Alexandre? Bom, é assim, igual... É como se fosse um sabão em barra, mano. Ai, meu irmão, é espuma demais. Ó! Olha que lindo, gostoso. Já tô lavando aqui. Por debaixo, né? Projeito. Você pega aqui. Tá brechinho, mas tá meio errado mesmo. O pegamento eu fazia era assim, mas agora não. Tá lindo. Tá lindo. Ficou o gol aqui, puxa lá. Destacou, você? Até de boa, você? Tá lindo. Tá vindo, puxando. Vagazinho. Avelinho. Essa palapaca, pra ela assustar muito. Tá bom que a guerreira tá recuperando. Quanto mais a gente mexer nela, melhor pra ela. A dificuldade maior dessa erga aqui, que eu acho... Não sei, né? Talvez seja quase impossível esse rabo dela aqui. Tá difícil de pegar. É tão grusso, tá? Tá com a mão aberta, Alexandre Pio. Tô muito tempo no patroa, provavelmente. Foi só embolando, embolando e ficou. Olha ela aqui agora. Se ela estiver bem molhadinha, eu venho com o sabão, porque esse sabão ali pra espuma tem que estar bem molhado, né? Tá na barriga, né? Se acha que vai dar trabalho, não dá, porque aí eu sem mexer, né? Aí, ó. Tô com a minha bota, no seu gobo. Eu escolhi esse produto aqui, ó. Que é o sabão tirado de frutos e a escovinha aqui pra mim passar, entendeu? Então, eu queria usar outro sabão, mas não posso curir esse aqui. Primeiro eu vou jogar uma água nela. Não sei lá, mas eu vou andar um pouco. Eu acho que eu perdi um bocadão de... O rapato parece que me persegue. Aqui eu vou morrer, não sei lá, não vai... Vai tomar até choque na água. Isso aqui que eu gosto de fazer. Eu já venho e já deixo o cabelo do carro ralo de molho. Já fica mais no jeito, ó. Lavadeira. Já vai dando aqui o trato. O ombro do bicho. Começando a esbraqueçar, né, já? Ela é uma princesinha. Se eu tivesse uma dessa aqui, eu ia... Por causa de uma barrinha, né? Se ela na torreira não podia ficar, não, né? A água tá gelada. Ó, a de orquídea é linda, porque ela é muito linda mesmo. E a orquídea, a galera dessa bia aí, é uma flor linda demais. A orquídea, quando ela... Tá na... Como é que tá agora? Ela abre, quando ela abre, que não é... Coisa mais linda do mundo, a orquídea. Essa palafaca tá assustando muito. Bom que a guerreira tá recuperando. Quanto mais a gente mexer nela, melhor pra ela. A dificuldade maior dessa erga aqui, que eu acho... Não sei, né? Talvez seja quase impossível esse rabo dela aqui. Olha, até te quis pegar. Tão um gruço, tá? Tava com a mão aberta, assim, de pio. Tô muito tempo no pato, provavelmente. Foi só embolando, embolando e ficou. Olha, galera, aqui agora. A cara que vai bem molhadinha, eu venho com o sabão, porque esse sabão ali pra... Pra espuma tem que tá bem molhado, né? Vou acabar de molhá-la aqui agora, depois pra ensabuar. Olha, a primeira também, ó. Cara, vamos no shampoozinho aqui, ó. É cheiroso de gosto de chicle, é cheiroso demais. Tô achando que vou tomar banho que esse... Cheio de tutti-frutti, ó. Taltou shampoo, eu venho lá, não. Lá tem. Tão um banho com aí. Brincadeira, não é fácil, não. Seguinte, galera. Teve um vídeo aqui no canal que a gente... Foi no supermercado e fez uma compra surpresa pro tutão. Tutão gostou demais. É só você clicar aqui no card e conferir. E não é só porque o cavalo é preto, que você não tem que lavar a sua parte branca, não. Tem que vir, ó. Lavar a parte preta também, né? E vai rompendo. E deixa aqui, ó. Olha aqui. Ó, já vai brancando demais, né? Você tá doido. Essa parte aqui eu não passei tanto shampoo, não. Já branqueou bem também, ó. O cavalo é felinho. Aqui tem que vir, não passei. Tá doido, então. Tá doido. E amanhã é essa. Você vai deixando ali, desmolhar a crise um tempo mais. Olha só a diferença. Olha só a diferença. Olha. Aqui é. Olha, essa aqui ficou bem mais branca aqui, porque aqui. Ó. Topado. Agora eu venho aqui, ó. Pra quem não sabe, isso aqui é muito bom também. É ruim não. Só que eu vou sujar ela, que é estranho. Primeiro eu vou dar uma... Ah, porra dele, ó. Anda fechando pra nós. A água. Bom, agora os dois lados tá bem molhados. Vim com sabão agora, ó. Esse ré de água que eu não vou... Só pra... Olha o sabãozinho. Nossa, ó. Dá pra não ter no osso, mas já engordou de medo. Vai dar bom. Olha o calcado aqui já. O meu problema maior aqui é... Não tem nada pra me fazer sabão. Não tem uma vassoura, não tem... Não tem uma... Não tem uma escovinha apropriada. Pra se dar a mão no sabão. Fazer na... No sentido da costela dela aqui, que não incomoda ainda, ó. Passar a mãozinha aqui em cima, ó. Pegar aqui o retinho de cima dela. Aqui. Tá bom. Ela pelo menos tá com sabão. No meu bem, ela não fazia sabão nenhum. Fica com sabão aqui, ó. Fazer. Barrigão dela tá grande. Pescoço. Vai. Caldo preto. Vai. Sujeira. Que beleza. É uma foda mais difícil de lavar. A vaca é meio penuda, assim. Outra, né? Os mamães agora. Mesmo cozinha... Cozinha carga dos nossos fracos. Já fica... Vai melhor ter o leitinho da mamãe. Mas, infelizmente, não pode ter o que gosta. Tanto que ela tá ficando limpinha. Vamos pegar esse cremezinho. E a mamãe fazer igual... O que o cabelo grande faz. Já deixa... Aqui, ó. Hidratando. Molhado. Deixa uns minutos aí... Pra terminar o outro lado. Pra que for enxar agora... Já tá fenômeno, ó. Desembarassa tudo. Uhum. Olha a diferença que tá dando, cara. Olha como é que tá ficando lindo, né? Ó. Top. Top. Aqui não é... Não é diferente, não. Olha esse grão, hein? Ok? O sabãozinho tá ali. Agora eu vou dar um grau na crina. Deixa eu ver aqui em cima, aqui. Eu não sei o que é que esse tronco tem. Eu acho que esse tronco tem abençoado pra não dar prisão de peixinho nos bichos. Toda vez que prende os bichos aí, não teve um, o bicho não acabou. Diz tudo. É que as... As teorias dele aí. Diz que o bicho fica agoniado que tá mexendo com ele. Não gosta muito. E faz muita força. Dá até vontade de cagar. Agora a gente enquanto tá fazendo muita força. A gente solta uns pede meio... Atchiladinho assim. Sem ninguém pra jeito. Dizer que é a mesma coisa. Eu não fiz muito não. Porque o pede é meio doido na teoria dele aí, sabe? Mas até o momento pode desacreditar. Não estou usando a verdade. Aí ó. Dá uma segunda mão aqui. Vamos lá. Aqui ó. Passar um sabão aqui. Tem muita escova que eu tenho, nem é pra cabra. Tem uma fina aqui ó. Ó. Pra dar um caracrinho, é a pronta escova. Tá cheio de carrapato morto caindo, ó. Mortinho, ó. Nem mexendo. Bom que o sabão vai tirando junto. Carrapato. Carrapato fica preso. Isso, Gabrielo. Como é que faz agora? Está assim. Que inteligência rara essa coisa que vai trabalhar só com a cabeça. Agora eu vou para o outro lado. Para mim. Eu estou achando que eu vou virar essa. Não, eu posso ficar lá de lá. Não, de boa. Tato. Vamos lá ver e tentar. A gente vai ver melhor. Vai ficar linda desse lado aqui. Vai dar um banho naquela mina. Eu não sei nem se eu vou no cavogada, não. Se eu for, vou em periquito. Vou dar um banho nele. Eu acho que eu vou ele. Vai ter uma cavogada aí, galera. Eu vou no periquito, hein. Eu vou pôr a cela nele e vou nele. Só que eu estou precisando de dar um banho agora. Vou dar um banho nele. Ele é um pampado d'água. Vai ficar bonito demais. Agora eu vou acabar a descovelha aqui. E vou... Devear para o sol. Vou dar uma água para tirar o sabão. E tem um trem, galera. Eu não aguento ficar agachado, tá? Igual a pepia ficou aqui, ó. Eu não aguento não. Quando eu for levantar, eu não aguento levantar. Dependendo do tempo que eu ficar, né? Fiz isso feito. Está lavadinho, limpinho, cheiroso. Só esperar secar, ó. Colocar um solzinho aqui. Bacaninha demais. Aí, ó. Que bom do tronco, velho. Para lavar. Esse aqui, ó. Espumar. Olha a diferença de um lado para o outro, velho. É muito grande. Olha. Está em barranco e sanfloso. Durante a gravação eu vou cortar aquele barranco. Agora eu vou dar um lado mexado. Agora eu vou para esse lado aqui. Está triste, hein? Olha. Vou dar um grão na própria água, né? Não sei que o jeito está fazendo falta a biqueirinha que eu perdi ela. Olha que o jeito que ia ajudar pra caramba. o chão está bem branquinho lá de trás. Olha. O embaixador está sustentando que está vendo um homelizinho na capilheira. O que é aquilo? Ué! O que é aquele homelizinho? Mirando no vídeo? Olha. O embaixador está branquinho, branquinho. Eu não tapo até nas patas dele. Olha. Eu acho que eu vou ganhar esse desafio. A bresta. Engaulada. Deixa secar no sol um bocadinho até agora e vamos ver no que deu. Está perdido. Olha. Está fedendo essa bosta, né? Filho do céu. Já vou dar uma primeira enxaguada aqui e deixa o sabão encostar aqui para a gente ver o tanto de sujeito. Só o caldo de cana. Tem umas caspinhas que deu, né? Está difícil de sair, mas está indo para mim. Está certo com esse marromzinho. Marrom, você deu aqui? É uma égua difícil de lavar. Como ela está engordando agora, você não tem muito jeito de passar nas gorras de algodão aqui. e vamos agarrar o banho. Simbolizando a manga larga. A manga larga e o machador. Não dá para nada, né? Não está o melhor banho do mundo, não, né? O pior seria não dar, né? Então, botar nesse intermediário. Se não dá, dá. o caldão grosso ficando crescendo. Aqui. As coisas. Agora vou ali dar o do outro lado um grauzão. Depois eu vou só jogar água nas patas dela. Pega o meio doido, não vou lá nas patas dela, não. Depois ela arranca um pedaço de dente meu aí. Não conhece a direita, não me conhece, não começou comigo. Entendeu? Vou dar um grauzinho lá do outro lado. Desse lado aqui também já estou acabando. Agora só falta raspadeira. Essa vai ter utilidade porque não faz sabão. A égua está moiada para tirar a fila. A raspadeira é mais para tirar a fila morta. Não vai servir de muita coisa, né? Vou deixar estranhar para a água nem usar. Chegamos ao final desse desafio de lavar os cavalos. Vamos conferir um por um de lavar os cavalos. Sim, não é a lente. Era de lheleira. Olha, Tutal, peça os seus comentários sobre essa égua aí. Eu não gostei disso também, não. Por causa de quê? Servizinho. Eu não gostei do serviço aí, não. Ué? Nem o rabo da égua na rua, olha lá. Nossa. Eu quero ver se você tem capacidade um dia de arrumar o rabo dessa égua. Nossa. Olha, olha. Aqui é grosso, mas olha aqui. Olha aqui o bucho, igual um pavão. Meu maldinho dá uma... Uma basezinha, né? Com o quê? Com o quê? Me fala. Com o quê? Com o dente? Uai, você escolheu os seus produtos. Não, eu perdi os produtos. Você se vira nos 30. Eu me se virei, olha lá. Então, vamos lá ver a agulha dele. Olha aí, você. Olha que estranho. É. Está bem cardido, né? Posso tecer meus comentários? Como é que é a palavra bonita aí? Tecer os seus comentários. Tem um verde aí que estava nos vídeos aí antigos. Está aqui até hoje. Não tirou. Não tirou. Entendeu? Falou da minha égua ali, mas... Sua égua estava jogando bola no campo? Moço, espera clarear para você ver a água está mordada. Não, não tem que esperar nada, não. Quer ver que lindo que ela vai ficar. A égua bonita deve se apresentar, você faz um estranho desse. Bora ver o embaixador, então. E aí, galera. Estou achando que eu vou ganhar esse desafio, viu? Não adianta falar que sentiu os produtos melhor. Nada a ver, não. Se tivesse com sabão, eu resolvia. Será, Tucho? Eu acho que está cheio de produtos igual a Itágua. Pira limpa. Perna limpa, pata limpa. Vai. É que é bom, né? Vai crescer. Vai aí, né? O rabo ficou a desejar mesmo, também acho, Tucho. Vai ficar rápido. Quem lavou melhor? É. E eu, né? Podrinha está linda de lua. Olha lá, quer ver? Seguinte, galera, já deixem nos comentários quem vocês acham que lavou melhor o seu cavalo. Tá bom? Se vocês querem mais vídeo dando banho na tropa, só deixem nos comentários que a gente vai trazer para vocês. Lembrando, vídeo todo dia, 11h15 e 5h45. Até a próxima. Rebeta, tá bom, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho